Esta Vaneira Quando a fumaça do antigo se mistura Com o odor de figueirinha no palheiro É o programa Cheiro de Galpão, nosso Brasil querido E hoje, olha só, diretamente desse estúdio sagrado Desse nosso humilde galpão Agradecer a esse 2017 que já veio mais ou menos floreado Olha a indiada que nós recebemos aqui E já, convidão logo de cara Nosso Brasil e o mundo para dançar Sobre o som dos quatro galderes de lixir Fui criado na campanha e rancho de barra aqui Por isso é que eu canto assim E lá no piquetiro ele só pôde o cordilho Na boca da noite me aparece o azul rio E já, convidão logo de cara e rancho de barra aqui E lá no piquetiro ele só pôde o cordilho E lá no piquetiro ele só pôde o cabelo E já, convidão logo de cara e rancho de barra aqui E lá no piquetiro ele só pôde o cabelo Comendo feijão descido Com pouca graça e sem sal Quando o louco é salada roda Aquece chaleira já quase no clara o dia Eu pico de arreio, relença na estrevaria E com uma saracura vai pro tal Vem com ela morrer Eu sou o meu amor do sol Ela não tem que ter relença pra todo dia Na boca da noite me aparece Eu sorrio, vem luz aberto de casa Vai te cacoalhar Tô formando um alambrado na beira de um corredor E um cabo de um socador com as mãos rodeadas de calor E no meu manga não me estalo E sigo a minha jornada E uma perdiz nessa miada Voa e me espanta ao cavalo E quando o louco é salada Aquece chaleira já quase no clara o dia Eu pico de arreio, relença na estrevaria E com uma saracura vai cantar Aquece chaleira já quase no clara o dia E com uma saracura vai pro tal Ela não tem que ter relença pra todo dia E com uma saracura vai pro tal E com uma saracura vai pro tal Mas não é brincadeira não, hein? Que maravilha! Eu sei que você está chegando agora, para você que ligou seu televisor. Quero te agradecer. Em nome dos quatro galdérios, em nome do programa Xerigalpão, da Ultrafarma, o medicamento mais barato do Brasil, é claro que você encontra na ultrafarma.com, mas... E olha só, diretamente do Centro de Produções da RG2, está ficando bueno por demais, esse programa que tem alcançado a todas as famílias, é um programa para a família brasileira, e para você de onde estiver assistindo no mundo inteiro, porque nós estamos espalhados pelas redes sociais também. Alô, Sidney Oliveira, nosso grande patrão, nosso mestre, muito obrigado por apoiar a cultura e tantos outros lugares especiais também, como na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, culturas maravilhosas. Da outra vez que vocês estiveram aqui, nós tivemos aquela lá, da garoa, como é que foi? Olha que coisa mais linda! Ah, rapaz, dei uma audiência no Rio de Janeiro, fora o comum, os gaúchos também fazendo essa parte bonita da nossa cultura. Mas cultura é algo espetacular, porque nós falamos de um povo, de um povo que há mais de 400 anos, 500 anos, como nós estivemos lá nas ruínas de São Miguel, esse povo que traz essa cultura no sangue. E assim, nossa cultura musical, da harpa desenvolvida inclusive pelos índios, pelos jesuítas, e hoje nós vemos essa harmonia toda do fundo da grota. Muito obrigado por vocês estarem aqui, já agradecemos o povo de casa, e agora dizer que vocês se sintam em casa. Para nós é um prazer estar retornando no seu programa, uma satisfação enorme, essa audiência enorme que tem nesse programa. Para a gente é muito satisfatório, a gente que levanta a bandeira do baile do Rio Grande do Sul, né? A gente que, esse é o nosso mercado de fandango, de baile mesmo, de alegria, de botar o povo para dançar, a gente fica muito feliz e muito contente em ter esse espaço, como a gente possa também divulgar a nossa música baileira dos quatro cantos desse Brasilzão, velho, campeiro. Guris, Ricardinho, vamos de música, não vai? Só se for agora, rapaz. Rorando a cordeona. Rorando a cordeona. Rorando a cordeona. É, meu patroa, venha. Dá uma remata mesmo, como só pra cá, na nossa cordeona. Vamos da praça, velho. Rorando a cordeona. 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 Peixando caminhos em curtas distâncias Caloveando as dancias na sua estradeira A vida no campo não durou Minha raça, herança na chaça Minha lucha bandeira Neste sorrisão, neste poder pago e pago O mundo me trago ao mundo preço Tanto a liberdade, não me vendido Pelo meu destino, ninguém toma preço Morando a coroa, na leste e a campo Só a voz do campo, quando a alma canta Sistema gaúcho que tem coro Este chocomis que há de mara e na casa O mundo me acordou pelos quatro grandes braços Com o banheiro velho, com o banheiro da cultura do rio É uma música que tem tocado muito nas emissoras de rádio Floreando a cora de óbvio Floreando a cora de óbvio Mas a letra fala herança na chaça É a letra Uma letra muito bonita É de vocês mesmos? É do poeta lá de Santo Ângelo, nosso amigo Heron Carvalho Juntamente com Sérgio Rosa que é nada mais nada menos que o compositor Cheio de galcão E Sérgio Rosa que já esteve sentado aqui neste banco Onde está você, Michael? Que responsabilidade Cheguei aqui hoje de manhã, vi um rapaz ali Um gurês, óbvio É, meu, tudo bem Tu olhou assim, pensou Não, não, eu, vai estar aqui nem Sérgio Robbins Achei que era o Jóliz Correio Logo do cara, tu mora um susto, né, Tietchan? Obrigado, obrigado Mas não, tinha um gurisotto ali Não sabia o que ele veio fazer aqui Se veio pedir pão Brincadeira à parte Mas não tinha falado nada Mas quando ele falou comigo ele já falou Bom dia Eu já entendi esse cara Bom dia cantado, né Já dá pra entender que o cara entendia de melodia Mas daí me aparece e ele diz Eu gostaria de saber onde é que vai o pessoal Gostaria de... Tu podia hoje deixar o teu lugar pra mim, né Pra parecer O padeiro, né Com todo o... É, não, ele já veio se antecipando Filmava tudo Cara, espetacular Parabéns, seja bem-vindo A nossa casa Muito obrigado Muito obrigado E vamos de música Porque o programa é musical Fala da cultura E daqui a um pouquinho A gente vai falar do novo trabalho Desse 2017 que está iniciando Especialmente com os Quatro Galdérios Pra saber como é que está A nossa querida, grande Erechim E amada Vamos de quebra de maneira Na gaita de botão Agora com a nossa amiguação É, não, ele já veio se antecipando 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 Música Quero uma bandeira Consumo meu país Bom, meu raíço Música Música Quero uma bandeira Que vai ter flores Plantando amores pela vida fora Para que os valores as coisas antigas Flores são cantigas, eu estou melhor Quero uma maneira de valer flores Plantando amores pela vida fora Para que os valores as coisas antigas Flores são cantigas, eu estou melhor Jundia, eu também Vem quatro galveiros Vem quatro galveiros Música Quero uma vaneira que vale ter flores, frequentando amores pela vida fora, vários valores, as coisas antigas, flores sempre antigas, os tempos e agora. Música Quero uma vaneira que vale ter flores, frequentando amores pela vida. Música 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 Enfim, tantos outros O Joca Martins, estou me lembrando aqui da feita Paulinho Mussolini Paulinho Mussolini, fez a abertura lá E grandes irmãos, eram dez grupos, todos eles de renomes E aí estávamos com a Galerios E é sempre uma satisfação porque nos marca pessoas, humildes pessoas Que além de ter um talento indubitável Bárbara Você puxou agora Nossa, agora é meu problema O Galerio Campeiro foi agora A Aurélio Campeiro A nós estuda, viu? Nós fomos da escola com o I Então, e lá nós batemos uma prosa legal E que você já assistiu E se você não assistiu, você vai assistir agora São pessoas fantásticas, maravilhosas Que levam a nossa cultura musical gaúcha E é tão bom recebê-los aqui E lembrando que nós estamos aí com audiência fenomenal na Bahia Em Goiás, em Tocantins Enfim, nunca imaginava que São Paulo fosse nos dar essa audiência tão maravilhosa O Mato Grosso Quanta gente lá de Primavera do Leste Eu tenho que mandar um abraço pro Guto Da rádio da Rádio de Primavera Que sempre está conosco Curtindo o programa Um abraço Guto, perdão E hoje eu quero que vocês toquem pra todas essas famílias Pra todas as pessoas Que se acordam Que vão pras 8 da manhã Às 10 da manhã Às 2 da manhã Às 3 horas da tarde Enfim, depois Continue dando essa audiência no YouTube Procurando o programa Eu chamo o Cheiro de Galpão E os 4 Gaudelis Que tocam desse jeito Trancão de livramento Passei o mês em campanha Desbocando o aporreado Passando o primeiro Pampi, ajeitando-se o aporreado Penso até ir mudar de vida Me acomodar Por ver o legal Uma moça direita Na lucha descer Sobre Escutei que relancei Na falarendo Minha palmeada Luma eritava Dantiga Uma junção de gaúcha Esquecido No descanso E nas canseiras Na luta Você se deixa salida Hoje ainda dá pra levar Escanderiado E cineteado Eu ando louco Pra me enfiar Pecante livramento Eu ando louco Balançar Eu vou pegar E na amore Doce Duranda Que me agrada Nela Pira Não traga Meio bandeira E se eu Eu faço Sei faço Queira Noite inteira E na amore E na amore Nessa calcada espalhada Pelo Brasil Todo forte Abraços Com a canela E dizer que é da fronteira, se dançando é bem trocado E eu prefiro um chacoalho pra não ser desacordeado Vou deixar o pão do pai, o palanque adito lá fora Vou entrar salão adentro, arriscando o suar e o despora É que eu não quero nem saber se vão me mandar parar Vou me agarrar com o moreninho e vou me desnudar Vou levando o teite a teque na mesa, sou o cão Lá do bote que sou o estado, grata-feira de chacoalho no mundo As coopereia de chinete a meu ando louco pra brilhar Trancando ele a me entra no ando louco, balança eu vou pegar Uma morena cinturada que me agrada na ponteira Num cancão vem pra ver e se eu não faço, se eu faço a cintura Noite inteira Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos As camberia de juneteado eu ando louco pra me enfiar Decando em livramento eu ando louco pra lançar eu vou pegar Uma morena cinturada que me agrada na ponteira Num cancão vem pra ver e se eu não faço sem fazer oeira Noite inteira Chega Vamos, 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 vamos Padro Galvérios, nosso Brasil amado Mais do baile, esse trancão mesmo, essa pegada, os quatro galvérios são muito conhecidos É você que tá chegando agora Ligou seu televisor, é importante saber Estamos aqui no programa Cheio de Galpão com os quatro galvérios Diretamente de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, para todo o Brasil e também para o mundo Você procura o programa Cheio de Galpão Tá aqui o número do nosso WhatsApp Mas eu quero mandar também o número do WhatsApp de vocês Que o negócio é o seguinte Vocês tocam bem, vocês falam bem Vocês rebolquem tudo Como diz o Gaúcho Mas o negócio tem que ter bufum O negócio tem que ter dinheiro Aí o Paulo tá ali pra vender O negócio é o seguinte, ele vende 24 horas Inclusive tá ali, ó O telefone dele, ó, tá com o celular Ele tava no WhatsApp Ele tava no WhatsApp Ele tava vendendo, tava negociando Exatamente O ano de 2019, o cara que é à frente do seu tempo Descobriu a máquina do tempo, incrível Grande, Paulo É, sou parceiro aí pra serviços leves com o João Luiz Correia O WhatsApp vai na descrição do vídeo Isso, vai na descrição do vídeo A gente passa lá, também do escritório, né Pra quem quiser entrar em contato Eu já não lembro de cabeça agora Não lembro Eu só vou trazer o Paulo aqui Que tá parecendo que vai pra praia, né Tá praia, não colocou o Gitz Tá praia, sem Gitz Tá, tá sem Gitz Chama ele, se eu tenho, se eu tenho Chama ele, se eu tenho, se eu tenho Eu vim ele, vem, se eu tenho Vamos, musiquinha pro Paulo A musiquinha pro Paulo Paulo, vem Vem, Paulo, vem Vem, Paulo, vem Uh-huh 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 Esse aqui é o Paulo, pra quem não conhece Tá cintura pra cima, só O Brasil vai conhecer o Paulo É, eee Você aqui contrata os quatro e o dez Não sabe, mas fala com o Paulo, é isso? Falam com o escritório, lá O Paulo já tirou dele ali, eu falei do escritório, é o seguinte, o programa é tão maravilhoso que tem até crianças O Benício quer participar, e outra coisa, esse que bota o povo pra trabalhar, e mais umas 5, 6 pessoas que tem no nosso escritório É um escritório bem grande, e pessoas que trabalham por trás, e eu quero mandar um forte abraço também, a gente sempre frisa muito Pra nossa equipe técnica também, os motoristas, nos trouxeram aqui hoje, nossos motoristas, nós temos caminhão, temos ônibus, temos uma equipe técnica grande, som e tudo Uma salva de palmas pra nossa equipe E na verdade eles ficam ali atrás, dando aquele resguardo forte, são os primeiros a levantar, os últimos a dormir Eu fiquei feliz, porque o almoço era feito pra 4 gauderes, e falaram, é 18 gauderes Daí fizeram um enxerto com pastéis Já tomou chimarrão, já deu ar na graça, deixou todas as meninas felizes, especialmente as de casa Ali os 4 guardérios praiano Praiano Vamos de música Vamos lá, vou botar a cediada pra cantar Cadinho Vamos Vamos Dá uma diferenciada, já que a gente tocou 4 maneiras, vamos fazer um choque Estão preparados, meu amigo? Olha, vamos lá Vamos, tu, tu, tu Vamos pro chão Onde foi o que não me dava bola, tu, 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 montando o coração Foi quem fugiu da escola, onde fui o mestre da paixão Eu era o meu peito da paixão, eu tinha que fumar, vou te dar o meu favor Certo Eu queria ter para mim, uma pessoa que daria um carinho, dois, com pouco o meu sabor Porém eu me perdi, uma cabeça sombrio, com certeza eu mostrei a minha dor Agora que eu canto e não cai, me digo para para, tenho agora outro amor Tu, 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 que não me dava bola, tu, 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 maltrato o coração Tu, 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 foi quem fugiu da escola, onde fui o mestre da paixão A área da paixão de surprese, todavia se quê na mesa e pra todo mundo ver Nada que eu devia muito diferente pensava que sou mentinha para falar sobre você Nesta paixão eu tive que sentir a minha anota e até me assim ia morrer Porém com a tristeza conseguiu Eu tô aqui por alegria Me dá pra valer Tu-tu-tu-tu-tu não me dava bola Tu-tu-tu montando o coração Tu-tu-tu foi quem fugiu da escola Onde fui o mestre da paixão Dá-lhe os quatro galvérios aí, nosso Brasil! Esse é o caminho do meu coelho, é! Ei, tu-tu-tu-tu, essa é o coração apaixonado, né? Eu tava falando lá de Curitiba E daí nós estávamos filmando E o Cleirio estava fazendo a filmagem E nós estávamos na entrevista Daí um pouco apareceu um rapaz lá dançando Eu posso pedir um autógrafo? E eu pensei que era pro Ricardinho Eu me afastei Não, é com você mesmo, é comigo o negócio, rapaz O pessoal que assiste em Curitiba, nosso muito obrigado E falaram que adoravam o programa Porque é um programa que a gente faz de coração, é claro Mas um programa musical Como a gente fala que é um programa pra família Mas você viu que aqui já foi tocado várias músicas Então dentro desse espaço A gente busca mostrar o talento de vocês E é isso que mais importa Nesse momento, enquanto vocês têm o Facebook Quatro Galvérios, redes sociais Você pode procurar os Quatro Galvérios Você vai encontrar Nós queremos mostrar Toca alguma coisa das antigas Mas você me falou que você tinha uma inspiração musical na Gaita E eu não me recordo a hora Quem era o teu... Ah, mas a gente tem inúvidas de inspirações Tem Albino Manique Tem o nosso querido Porca-Véia, Edson Dutra Ah, com qualidade Então vamos lá, canhão Tem tanta gente boa aí Vamos fazer um pedacinho aqui da madrugada O clássico do nosso Rio Grande do Verde Boa vinhada, então Aê, tio Albino, velho Um agradecimento Ao grande Albino Manique Os Beris Os Beris Aproveitando o Daniel Aguara Os Irmãos Verdunce Pula, vum, 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 vum O abraço, os irmãos Verdunce O garoto, vum, 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 vum O garoto, vum, 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 vum Vá fama Ói, vem, vem, vem É os quatro galvérios fazendo uma viagem no tempo da música. Agora vamos relembrar os tempos de antiga vez que era só as cordeiras na saia para o Mano levantar uma vez. Só as cordeiras na saia para o Mano levantar uma vez. Só as cordeiras na saia para o Mano levantar uma vez. Tô abraçado na minha cuica. É os quatro galvérios em Brasil. Vamos chutar o balanço em cada vez. Vamos chutar o balanço em Brasil. Para falar da Ultrafarma, a aliada dos brasileiros, a número um dos brasileiros em preços baixos até 95% menos. É amigo, ultrafarma.com, sempre muito mais economia para você. Rapaz, fizemos uma viagem no tempo. Santana, nós queríamos agradecer imensamente. Não está acabando o programa. Queria agradecer o carinho que você sempre tem com a gente. E os meninos até que não estavam na outra vez que a gente veio aqui fazer esse programa maravilhoso. Estava até preocupado. Eu disse, rapaz, nós vamos lá que o Fontana, o Fontana é o nosso motorista do caminhão. O Santana é querido demais. O Fontana é o prefeito da cidade. O próximo Fontana. Diz que toca a gaita e vai vir aqui também. Rapaz, é sempre um prazer estar aqui, tá bom? E a gente quer vir mais e mais vezes fazer esse programa maravilhoso. Porque tem uma abrangência enorme no Brasil inteiro, Curte. É, e vocês nos deram uma das maiores audiências que nós tivemos. E essa satisfação de ver o Brasil abraçando a cultura gaúcha também como as demais culturas do nosso país. Que agora nós, através da Outra Farma, sempre falando do nosso grande Sidney Oliveira. Por quê? Porque faz um investimento macro na cultura nesse momento. Estamos em vários canais pelo Brasil afora, levando a nossa cultura musical, que também é linda. Lembre-se, também é linda. Gosto de frisar isso para não haver nenhum tipo de pensamento errôneo em relação a culturas. Primeiro porque nós não temos nenhum tipo de preconceito contra ninguém. Você me deixa bem claro. Gostamos de mostrar todas as culturas. Mas, nesse momento, é o único canal que se propaga através da Outra Farma, o medicamento mais barato do Brasil. Sidney Oliveira, toda a linha de suplementos e minerais. Sidney Oliveira, um espetáculo que você encontra no site, ultrafarma.com. Muito fácil. E aí é o seguinte, você chegou aqui para brilhantar, para trazer essa festa, a luz que é realmente esse programa, para as famílias brasileiras, aonde você estiver, receba o nosso abraço, nosso agradecimento. E para você que quiser nos assistir, volto a dizer, procure lá. Programa Chari Galpão, Os Quatro Galdeiros, você vai ver. E para quem quiser contratar, ligue para o escritório. O escritório, não sei, só enrolar. Vai estar a descrição aqui, né? É que o departamento comercial já não... Aqui é só os artistas, né? Só os artistas, beleza? Mas, Canhoto. Pois não. Você puxou os Bertuzzi. Certo. Eu queria ver se você tem alguma coisa na manga aí, para mim homenagear também, para nós homenagearmos, o Eterno Porca Veia. Claro, com certeza. Grande artista da nossa música do Sul. Uma satisfação poder interpretá-lo. E a gente vai fazer da melhor forma. Porque... Eu agora vou falar... Tipo, Faustão. Quem sabe faz... Faustão. Faustão. Essa é a clássica. Essa é a clássica. Clássica. Quem sabe canta junto. Quem sabe canta junto. Quem sabe canta junto. Quando as almas perdidas encontram Machucadas, perdias, perdias, perdias O nascer no riso apenas É verdade da gente ver São os velhos mistérios da vida Onde é bem que há no espelho do dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Vão em busca de nova alegria Vão em busca de nova alegria Va. Salve, porca véia. E vamos direto, porca velha Porque depois dessa viagem no túnel do tempo da música gaúcha chamamos... Os quatro gaudeiros Mais uma vez, pro palco, Tchê. E o trancão dá as parcerias Jajaja 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 É madeira, pessoal! É madeira, pessoal! A gente não tem mais doce e não sai Se morou aqui na cana e vai ver A garra de abandos e não sai E a noite vem pra esse bairro também Pra beber bem mais doce e vai mudar E não é doce e não quer não chega Mas se ligar pra noce não quero parar Não quero ver vai ver se me mais se me põe da infelha E essa bomba é doce e não quer não tem mim Porque é bom mas não sei o que é da cana Você é tudo bem pra mim Se o meu pai não se engancha em dia de campeão Você é tudo bem pra mim E a para-nos que os outros é renascer O meu pai não quer tover assim Como é que eu bailei na fronteira, Itadinha? É do seu jeito amigo Só na costura E os quatro galdérios Fazendo mais uma visita E fazendo a música como ela é E sempre com essa perfeição nos acordes Parabéns do fundo do nosso coração A grande Erechim Eu falei de Erechim Erechim já faz mais de 10 anos que eu não visito Eu sei da pujança, do crescimento E que povo maravilhoso Um abraço pra vocês de Erechim Sintam-se abraçados Mas tem tantas cidades também Tanto no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Que nos acompanha o pessoal de Pomerode O prefeito, o ex-prefeito Que foi até 2016 O nosso grande Ferrarine De Nova Itaberaba Um abraço também para o pessoal de Pinhalzinho O pessoal de Lagoa Vermelha Estivemos por lá também Grande Lagoa Vermelha A festa natural de Lagoa Vermelha E a patroa Marília Que é a patroa Do CTG Do CTG Pato Branco De Alexandre O Lindo Amar Quer mandar um abraço 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 Ele me arrebentou no meio Porque eu quis fazer uma brincadeira Sobre Pato Branco Aqui do ladinho E Alexandre Pato Que eu perguntei para a patroa Marília Patroa Tem alguma coisa a ver O CTG Alexandre Pato Com o Alexandre Pato De Pato Branco E ela falou que não Nada a ver Me quebrou no meio Mas ela deve ser uma incomodação Eu fiquei pensando Pá Eu fui mais um dos loucos Que incomodei A minha querida Um abraço E ela que trabalha muito E a Ferro Churrasco Foi uma maravilha Parabéns pela tua cidade Lagoa Vermelha Obrigado Um dos CTGs mais antigos Sabia? Sim, com certeza 73 anos Se não me engano Alexandre Pato E vou explicar De onde veio E aí ela me explicou E me deu uma surra De informação Que eu adoro Que daí eu saí Do campo da ignorância Da inércia Da inépcia Olha só Onde o cidadão Está na escuridão Ignorância E escuridão Conhecimento É abstração intelectual Bom, resumindo Saiu pro limpo, né? O Sartô pro limpo Sartô pro limpo O Gaúcho Olha o canhoto ali, ó O Aristóteles canhoto ali Sartô pro limpo O Lá os pro Campeiro, né? O Aurélio Campeiro abriu agora E aí acontece o seguinte Que ela me disse que Ele veio de uma região Que tinha a ver com O pessoal colocou apelido de Pato, né? Então ficou Alexandre Pato Mas que não tinha nada a ver com o Alexandre Pato E deu pra ver que surgiu uma Certa irritação na voz Ele falou com a voz mais forte Nada a ver com o Alexandre Pato O jogador Perfeito Então, um abraço pessoal De Lagoa Vermelha também Da onde é cria Esse cidadão aqui O Lindo Isso aí O mais famoso daquela terra O Lindo O Lindo É Lindo Mar Mas mais conhecido como Lindo E agora vocês têm Além de Galã Vocês têm Lindo, né? O Galã sempre foi o baterista Sempre foi Sempre foi e continua sendo Continua sendo Olha o penteado lá Agora 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 ele ficou igual O Inter na segunda O meu time, né? Agora, depois dessas duas horinhas de baile A gente já tá tipo uns galindo, né? Galindo, já depenado Não, e outra Ninguém tá sabendo também Aqui nós estamos com três graus Ninguém tá sabendo Três graus acima dos quarenta Acima dos quarenta É, legal E tá muito bom gravar Tomar esse chimarrão muito quente Principalmente segurar essas gaitas E segurar essa puia então, filho Vamos lá então Vamos de quatro galderes E assina a decantador Que chega assim E assino os Paco Sulinos Sou filho de campeador Mas trago amor pela arte E assina a decantador E em cada lugar que chego É no verso, chega primeiro Trago o Brasil na garupa No meu cantar galponeiro Em cada canção que canto Eu vou mudando de assunto E sempre que eu abro o peito O Rio Grande canta junto O Rio Grande canta junto O Rio Grande canta junto Em cada canção que canto Eu vou mudando de assunto Eu vou mudando de assunto E sempre que eu abro o peito E sempre que eu abro o peito O Rio Grande canta junto Os quatro galderes Os quatro galderes no programa Cheiro de Japão E lá de 3 de maio no Rio Grande do Sul Um abraço O dentista Billy Grande Billy Da Miles Smiles Uma coisa assim O negócio dos dentes lá Rapaz O homem gruda 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 muito dente lá Mas o homem é campeão Um abraço então A todos os dentistas Do nosso Brasil Que facilidade de cantar né O homem vem a fé E a altura Tudo ajuda na voz né Postura Postura Canta próximo ao microfone O que melhor vai ser O cara na postura aqui O cara na postura assim né O cara do baixo fosco Baixo fosco Tá perdendo a cor De tanto tocar mais né Vamos de música Temos mais música na agulha Com os quatro galderes Ele que tem levar nele Que chega assim Aua Porcas Porra da puta Vanena Que tem vanena Não fica mais Mas o dinheiro da cordeira Jesus Põe o homem que Passou na perreira Pega um beijo 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 Se levanta e vira, se desistir, não dá para se mais não vai Se for de novo a gente tem a companheira, mas com o pai lá no fundo, a minha casa não vai Ano que vamo, tem que ter uma lenda, ano que vamo, é pequena Ano que vamo, é pequena, ano que vamo, é assim, mano, é bonita Chuchu, 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 chuchu Chuchu, 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 chuchu Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, 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 chuchu Ainda com eu a��é, vim, me identificar,änner, tempero, tem que ir para os iortarim Descure, derava, se eu posso, se eu posso, por tu caros, sigo aqui, no apneh Vamo, vem тебе, tahul, chuchu, chuchu Chuchu, 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 chuchu Chuchu, 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 chuchu Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu E não me ativar, não me ativar, não me ativar, não me ativar. E assim, nosso grande Brasil e amado, nós curtindo aqui os 4 Odélios, um verdadeiro show, né? Esses caras estão aqui há duas horas, metendo a sanfona, metendo com a Biona. Bom, quanto que pesa uma gaita dessa aí? Essa aqui em média 8 a 10, até 12 quilos, né? É que dependeu como é ser o começo do baile no final. É, mas você achar uns 800, bem lembrado, Lindobar, bem lembrado, Lindobar lembrou. Tem uma música de vocês que o pessoal incomoda bastante, por exemplo, não se chamar de incomodar, mas que quer que toque mais que uma, duas. Ah, Florenda Cordeona, trancando o livramento, os cabos chefes, assim, né? E já fizemos alguma dessas hoje? Já, já, mas tu quer que a gente repita. Devemos fazer um bis a pedido, então? Bis a pedido, então. Recebido o Atos. O cara é um pouquinho atrasado, né? Tá lá em 2016 ainda. Pois é, mas uma música aí em especial, vocês estão ouvindo com um novo trabalho agora em 2017? Sim, a gente, inclusive apresentou aqui, que era uma vaneira, que é a música que o nosso Anderson Gustavo toca na gaita de botão. E tá nesse mais recente trabalho, aí, intitulado Quando a Alma Canta. O nome da música é que era uma vaneira, a gente já fez. E esse trabalho, graças a Deus, aí, tá dando frutos, resultados positivos. Buenas! Como falamos, o início, o meio, enfim, tudo na vida é assim. Mas eu quero deixar pra vocês, fazer o encerramento hoje, de uma forma totalmente diferente, os quatro galderes, agradecendo o Paulo, o pessoal do escritório, enfim, todos aqueles que investem, que acompanham, a você que assiste, você que vai lá e dá uma cutucada nos homens na internet, né, tia? Continue assistindo, continue valorizando e nós só podemos agradecer. Em nome do Sidney Oliveira, também da Ultrafarma, um medicamento mais barato do Brasil, estamos aqui no Galpão, da família Gralac, em Francisco Beltrão, muito bem, por sinal, no sudoeste do Paraná, um lugar lindo e maravilhoso, paradisíaco, venha conhecer, deu até vontade de conhecer mais ainda, né, que tem lugares verdes, lugares maravilhosos, e você pode ver, inclusive, fazer parte do programa Cheio de Galpão. Ah, lembrando também, lembrando também, que você pode mandar uma foto de onde você estiver, fazendo igual o Gustavo fez com o filhinho, tomando chimarrão, em Curitiba, em Porto Alegre, aonde você estiver, não importa o lugar que você estiver, assistindo o programa Cheio de Galpão, seja no WhatsApp, seja pelas redes sociais, seja na televisão, nos nove horários que nós vamos no final de semana, você manda uma foto e você vai aparecer também, ou o seu filho, enfim, aonde você estiver no programa Cheio de Galpão, um dos programas mais assistidos em todo o Brasil. E os quatro caldeiros vão encerrar mais ou menos desse jeito, eles vão fazer aqui um, na forma deles. Um beijão cheio de galpão, um beijão Brasil, mas que baita, troca! Um beijão cheio de galpão, um beijão Brasil, mas que baita, troca! Um beijo de galpão, 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 um beijo de galpão. Floreando a cor de onda, no verso e a campo Sou a voz do campo, quando a alma cantar Sistema graúcho, rico em cruz Estes chucos, me animar bailando Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Eu venho no fim, tento na bancaria E quando a alma cantar, não sabia Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Eu venho no fim, tento na bancaria E quando a alma cantar, não sabia Vamos pegar, vamos pegar Eu venho no fim, tento na bancaria